E esse alô aqui é pra galera que tá agora prestando vestibular, ai meu Deus do céu, gente, tô aqui pra desejar muito boa sorte pra vocês, sucesso nesse futuro enorme que tem pela frente e é isso, vamos com tudo que dá tudo certo no final, é só estudar. Beijo!